Agora vamos fazer o pit-stop da equipe Hot Car. Vamos tentar bater o recorde deles em velocidade na troca de pneu no pit-stop, tá bom? Nada! Nada! Domingo não tem corrida! Baixa o carro! Rapidez! Fala pessoal, vocês sabem que aqui na Stock Car a gente recebe todos os tipos de convidado e não é diferente hoje recebendo Marcos Chiesa, o famoso Bola, que já é um habituê, um convidado ilustre aqui da Stock Car, né Bola? O que é ilustre é você que tá falando, cara, mas tô muito feliz de estar aqui, já gravei algumas vezes uma categoria que eu acho espetacular, uma competitividade absurda. Eu conheço um monte de piloto, então é um prazerzão estar aqui, muito legal. Dessa vez você veio a convite da Hot Car pra fazer uma volta rápida com o Tuca Antonioso, como é que foi essa experiência? Cara, eu já tinha andado em Interlagos com a Bia Figueiredo, que também é uma menina maravilhosa, e vi andar com o Tuca aqui agora, aqui no Velocità de Stock Car, minha filha, tem que botar uma fralda. Mano, tem umas curvas que não dá pra ver, velho. Você não sabe pra onde que vai, o nego vai, velho. Mas também o que faz de curva, hein? Vem. Pô, velho. Entra entrando, entra... Eu achei que com as três não ia frear, eu falei, vamos bater agora. Porra, fodeu. Caramba. E o nego aponta e vira e vai, velho. E vem. Aqui eu já fiz muito track day, já vim lançamento de carro, enfim, já tinha andado aqui algumas vezes, mas de estoque aqui é muito absurdo, cara. Eu não sei como esses caras conseguem. Ser sozinho já é um negócio, imagina com, sei lá, 30, 40 carros, cara. O que que deve ser isso pra na cabeça desses caras? Você assiste a corrida, aquela emoção, toda corrida é um monte de pega, é muito legal, cara. Eu sou um fanzaço da estoque, né? Bom, eu também sou fã de velocidade, mas eu concordo com o Bola, que essa experiência da volta rápida não é fácil. Não é, não é, cara. Eu acho que eu vou ter que comprar fraldas para ir embora do velocitat. É isso aí, ó. Bem-vindo mais uma vez a estoque. E a próxima vez fica o desafio, tá, gente? Vocês estão aí de testemunha. Próxima vez pra pilotar, né? É ela que tá falando. Eu tô bem de piloto, viu? Nós dois vamos ser parceiros, não vamos tirar o La Pena. É. Na hora. É isso aí, até a próxima. Valeu. Valeu.